Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 1 Versículos 14 a 20 Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia Pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo Convertei-vos e crede no Evangelho E passando a beira do mar da Galiléia Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar Pois eram pescadores Jesus lhes disse, segui-me e eu falei de vós, pescadores de homens E eles deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu Estavam na barca, consertando as redes E logo os chamou Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados E partiram seguindo Jesus Caríssimo irmão, caríssima irmã Neste domingo, dia do Senhor, somos convidados a participar da Eucaristia Todos convidados a ir à igreja Todos de coração aberto para escutar a palavra que vem de Jesus Com a disponibilidade para acolhê-la e colocá-la em prática durante esta semana Queremos parar hoje diante da beleza do chamado de Jesus aos seus primeiros discípulos e apóstolos Mas queremos parar numa palavra forte que está no versículo 15 Deste primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo Convertei-vos e crede no Evangelho O reino de Deus está próximo Você pode entender assim O reino de Deus está para chegar amanhã Ou então você pode entender de uma outra forma O reino de Deus está pertinho da gente É como uma casa de parede meia com a gente É preciso abrir os olhos e perceber que o reino está aqui pertinho E às vezes não nos damos conta E gastamos um tempo imenso e energias pensando Quando é que Jesus vai voltar Quando as coisas vão acontecer E aí especialmente nos últimos tempos Voltam a aparecer contas aí de final do mundo De não sei quantas coisas E Jesus já disse o reino está próximo Todas as gerações ficaram pensando que o mundo já ia acabar E até hoje ele não acabou É sinal de que tem muita coisa ainda para acontecer Portanto, se você puder acolher essa proposta minha Abra os olhos e veja o reino de Deus aí presente E diante desse reino de Deus Só pode haver uma resposta Qual é? Converter-se e crer no Evangelho Converter-se é mudar de mentalidade É como alguém que vai seguindo uma estrada E ali percebe que a estrada está errada E muda Mas converter-se é mudar todinho por dentro Pensar de um jeito diferente Pensar do jeito de nosso Senhor Jesus Cristo Essa é a proposta do Evangelho Exigente sem dúvida Mas é o caminho da liberdade E da felicidade É palavra de vida eterna Abertura 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 Obrigado.